O que é que é que é a mágica? Por que se chama a Ilha de Muxa? Por que se chama a Ilha de Muxa? Porque algo está errado por ele. Ó, massas de cheques, não tem na Grande Perí. Não, massa de cheques. Não, não tem como cobrar. Não, não precisa. Se eu comprar um novo hoje, não posso pagar, não. Bate o carro. E aí A CIDADE NO BRASIL